Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que ainda estão presentes no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje, mais cedo, aqui na fase das comunicações, eu falei sobre o problema de cerca de mil professores que estão sendo demitidos nessa altura do campeonato. Eu volto a fazer um apelo para que o governo reveja essa situação e que esses professores tenham prazo até o final do ano para acertarem ali os seus certificados. Lembrando, mais uma vez, que todos esses professores foram selecionados através de contratos porque foram bem avaliados no ano passado, sinônimo, então, de que tenham habilidade e capacidade de estarem na sala de aula. E que isso está causando um prejuízo gigantesco aos alunos que estão ficando sem aula. Em algumas escolas, até nove professores perderam ali os seus contratos. Uma outra questão que eu gostaria de ventilar aqui é sobre a questão dos profissionais de educação que foram selecionados para atuarem na Escola Viva de Cobilândia. Seria instalada em Cobilândia, esse ano, uma escola viva, ali em Vila Velha. E aí, 28 profissionais foram selecionados, foram contratados, passaram um mês fazendo treinamentos, vieram dois ou três professores do interior do Estado que foram selecionados, vieram com suas famílias, alugaram casas. E agora, no mês passado, o Estado anuncia que a escola não será implantada e esses profissionais foram dispensados. Aqueles que são efetivos no Estado estão sendo alocados em qualquer lugar, porque não podem voltar mais para as suas cadeiras. E os contratados também, da mesma forma. E hoje nós tivemos notícia de que uma dessas pessoas foi demitida, porque ela estaria reclamando e exigindo ali a situação que o Estado se responsabilizasse por isso. Mais uma vez, eu digo, tanto em relação a esses cerca de mil profissionais que estão sendo demitidos, quanto a esses profissionais que foram selecionados para a escola viva e agora estão sendo dispensados, mostra uma total falta de planejamento da Secretaria de Educação e uma total falta de preocupação, tanto com alunos quanto com os profissionais. Os profissionais, então, são tratados de qualquer forma, como se fossem descartáveis. Agora eu preciso de você, agora eu não preciso, eu já demito. E assim por diante. Então, é lamentável que se trate os profissionais da educação desta forma. Mais um absurdo nessa... Parece, dá a impressão que a Secretaria de Educação não tem planejamento. Eu gostaria também de falar um pouco sobre aquilo que o deputado Enivaldo dos Anjos falou aqui. Em parte, eu concordo com as ponderações do deputado Enivaldo. Agora, ontem, nós ficamos estarecidos com as gravações divulgadas do Romero Jucá. Agora, em relação a barrar a Operação Lava Jato, esta parte lembra bastante as conversas divulgadas do Lula. Aquelas conversas divulgadas do Lula também, ele colocava ali muito claramente uma série de artimanhas para tentar barrar a Operação Lava Jato. O que nos leva a crer, então, que a Operação Lava Jato, ela não interessa a ninguém. Aos grandes partidos, ela não interessa. Hoje, a grande parte dos partidos, sobretudo dos grandes partidos, estão envolvidos na Operação Lava Jato. Algumas vezes, eu já tinha falado isso aqui nesta tribuna, eu já tinha dito que toda a alta cúpula do PMDB estava envolvida até as barbas com a Operação Lava Jato. Romero Jucá, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Jader Barbalho, Valdir Raup, toda a alta cúpula já tinha sido denunciada. Quer dizer, qual era a possibilidade que essas pessoas não estivessem ali tramando, então, em relação a isso. Mas os outros partidos também, como eu mencionei antes, até mesmo o PSDB, o AES tem sido citado algumas vezes nessa questão e precisa ser investigado. Agora, a ideia, aí passa muito claramente, né, deputado Enivaldo, que a Operação Lava Jato, ela interessa muito a sociedade, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, à Polícia Federal, mas ela não interessa aos grandes caciques dos principais partidos. Porque, de alguma forma, tem ligação com isso. E nós vivemos uma situação agora extremamente complicada no país, porque nós precisamos de uma reforma política muito bem feita no país, agora quem tem que fazer a reforma política? São essas pessoas que estão envolvidas nisso. Então, assim, como é... Nós vimos, ano passado, naquilo que se chamou de mini-reforma política, que as pessoas, elas diziam o tempo inteiro, ali, discutindo o que se chamou de mini-reforma, sobre financiamento de campanha, sobre data de eleição, sobre reeleição e não sei mais o quê. Agora, observou-se até hoje, alguma vez, quando se fala em discutir reforma política, ou as poucas coisas que se tenta reformar no Congresso, leis mais rígidas para punir corrupto. Isso nunca é discutido. No ano passado, por exemplo, quando aquilo que se chamou de mini-reforma política foi discutido, ninguém ventilou ali no Congresso Nacional, nenhum dos partidos, que se tornasse muito mais fácil caçar corruptos no Brasil, que fosse muito mais fácil para a população influenciar na perda de mandato. Isso nunca é discutido. Então, a população, talvez, assim, nós parecemos que estamos no fundo do poço na questão da crise ética, moral, e que o sistema todo está contaminado. Não adianta partidarizar a corrupção. Ela está permeando todos os partidos, praticamente, e todas as instituições. Então, talvez, agora fosse uma época muito importante para a população entender, efetivamente, os subterrâneos da política nacional. E esse jogo de um acusar o outro, não, o seu é mais corrupto, não, o seu é mais corrupto, fulano é mais corrupto, Beltrano é mais corrupto, fulano é coxinha, fulano é petralha, isso não nos levará a lugar nenhum, se não passarmos a ter uma discussão madura a respeito da situação política brasileira, altamente contaminada pela corrupção. E a população precisa pressionar por uma reforma política. Esse ano nós teremos eleições, quem sabe agora a população já não comece a treinar melhor, escolhendo melhor os seus candidatos esse ano. Porque essa corrupção toda, ela permeia também a sociedade. porque tudo isso que a gente vê ali de troca de favores, de fulano pegando propina daqui, acolá, etc., a gente vê muitas vezes na sociedade, as pessoas criticando isso, mas, ao mesmo tempo, elas querem favores pessoais dos políticos também, ao mesmo tempo, as pessoas só negam impostos, ao mesmo tempo que se critica, alguns políticos criticam e vestem uma pose de moralidade lá no Congresso, logo depois vamos descobrir que estão atolados até os cabelos em esquemas de corrupção. Então, a população tem que entender claramente, quando um político oferece dinheiro à troca de votos, quando um político oferece favores à troca de votos, é óbvio que ele não está tirando dinheiro do próprio bolso, é óbvio que isso tem que sair de algum lugar. Então, agora seria uma época de a gente estudar política de verdade, saber para que as instituições existem, quais são as funções de parlamentares, do executivo, do judiciário, para que as pessoas passem, parem de ser ludibriadas com falsas promessas e parem de achar que, quando se faz um favor pessoal para alguém ali, acolá e não sei mais o quê, que isso está sendo de graça ou porque as pessoas são boazinhas. Os políticos não existem para fazer favor, existem para trabalhar para a sociedade como um todo. E assim deve ser. Então, a população também tem que se negar a entrar nesse esquema e exigir efetivamente moralidade, ética, comprometimento dos seus políticos. E este ano que nós estamos, então, atravessando talvez a mais profunda crise ética, moral e política do Brasil, que a população se interesse mais em entender efetivamente a política. Participe disso. E não participe dessa forma rasteira da política, que se negue a participar disso. E que se aproxime da política também, porque o tempo inteiro as pessoas estão dizendo assim, nós precisamos de políticos mais honestos. Pois é, então a sociedade, a parte que se julga mais honesta, que se acha mais honesta, se candidate, se filia a um partido, mostre que é possível se fazer diferente. Não vai acontecer de aparecer messias que vão transformar a realidade brasileira. O povo brasileiro terá que fazer isso. Esse é um trabalho de toda a sociedade e um trabalho árduo e que precisa ser feito. Não adianta xingar os políticos o tempo inteiro e falar que ninguém presta e dizer que a política não presta e que vai votar em branco. Isso só piora a situação. Tem que ser o contrário. É a hora da participação. É a hora de todo mundo entender e fazer a sua parte. Muito obrigado, presidente.